Eu duvido que você conheça no mínimo 5 promessas dessas que eu vou mostrar no vídeo de hoje. São algumas promessas brasileiras que tem super potenciais e muita gente não conhece. Bom, agora se você conhece, deixe nos comentários que você deve ser um especialista em futebol. Eu mesmo admito, não conheço todos, mas eu fiz uma breve pesquisa e estou trazendo para vocês. São promessas desconhecidas com potencial absurdos e que podem te ajudar muito no modo carreira. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir a sua ajuda, o seu like é muito importante e você se inscrever aqui no canal. Vamos rumo a 10k nesse canal? Faltam menos de 900 inscritos e eu conto com a sua ajuda para você se inscrever aqui e a gente alcançar essa meta. Bom, aqui na descrição tem um link muito importante. Eu, o canal do Brunelão, o canal do Carlos Salvador, entre outros gigantescos canais de modo carreira de criadores de conteúdo de FIFA, usam o UFC Elite para estar criando o seu conteúdo, para a gente ter uma imersão melhor do jogo, um jogo mais realista, com regras diferentes da vida real para o jogo, um jogo de simulação diferente. Se você ainda não aprendeu a usar o modo de simulação do FIFA 25, também está tranquilo. No link aqui embaixo você vai aprender tudo. Confere aí o que você acha do UFC 25 Elite. É um plano que muda totalmente a imersão do seu jogo e te faz ter outra visão de modo carreira. E até de jogo, mano, é totalmente outro jogo. Se você tem interesse, é só acessar o link na descrição e vai lá aderir para o link do Diogão e fortalece o canal que ajuda demais. Vocês não tem noção o quanto que ajuda. Então bora começar o vídeo que tem muita promessa que eu tenho certeza que vai te ajudar de uma forma que você nem imagina no seu modo carreira. Tem moleque aí com potencial acima de 85 e você nem conhece. A promessa que eu trago para vocês é o goleirão Diego Calai, tá? Esse aqui eu não conhecia, não sei nem se atitular lá do esporte em Portugal. Mas o cara começa com um overall de 69 e tem um potencial bacana de 82, tá? O goleirãozinho aí com um valor de mercado bem baixo de 3 milhões de euros. Salário 3 mil, não tem muita recisória. 1,90 de altura é muito bom para goleiro, ó. Tem reflexo e posicionamento como seus principais atributos. Tem ali goleiro livre, mas tem a função aprimorada e função básica ali legal. Esses são os atributos deles ali, mano. Posicionamento de goleiro e reflexo 7 em 1 e o restante abaixo de 70. Ainda não tem nenhum estilo de jogo, beleza? Mas, mano, bom goleiro aí. Você pode estar fechando com ele aí por volta de 3 milhões e 900 euros. Acho que é um bom valor a se pagar nele, hein? Não é um valor tão caro não, cara. Tá bacana. Bom, esse goleiro aqui no último FIFA era uma promessa e agora já tá virando quase com a realidade, né? O Andrew, brasileiro que atua lá no Gil Vicente. Tem 75 de overall, potencial de 82, beleza? O valor de mercado dele é de 10 milhões e meio de euros. Ele tem alguns atributos bacanas, beleza? De elasticidade, de manejo, de chute e reflexo, beleza? O cara tem boas funções ali. 1,89 de altura, bom potencial. Goleiro, eles têm ali atributos de goleiro, goleiro e libo. Goleiro, libo, mas o de goleiro normal é o melhor dele, né? Tem duas funções preparadas, mais uma função básica ali. Impulsão e aqui, cara, esses atributos de goleiro são bacanas. São todos acima de 70, sendo destaque da elasticidade de goleiro e reflexo de goleiro também. Muito bom. 3 play styles, passo guiado, uso os pés e obstáculos. Então, um goleiro que joga com os pés pode te ajudar muito, beleza? Então, mano, o cara é muito bom. Ele não tem nenhum estilo de jogo plus, mas são bons atributos. Temos o brasileiro Vinícius Tobias. O cara é lateral direito, atuando em chá que tá do Neste. Tem um valor inicial de 66 e um potencial de 80, beleza? Ele tem aqui um ritmo bacana de 72. O valor de mercado dele ali é de 2.100 milhões de euros. Barato demais. E, cara, tem um bom ritmo, condução, que é interessante, mas os atributos dele são um pouco mais baixos. Não tem muita recisória, 20 anos de idade. Não tem sobre o face, mas com essa nova tecnologia do crânio aí, fica muito bom. As faces ficam super mega parecidas. Esse uniforme do Shark do Neste, obviamente, não um dos mais bonitos. Ridículo. Não gostei. Tem ali, ó, os atributos de lateral, atacante lateral, mas o melhor atributo dele é de ala, tá? Bastante interessante. Tem um físico muito bom, um pique também e equilíbrio bem interessante, beleza? Controle de bola, condução, passe curto também são os atributos que chamam a atenção. E seu estilo de jogo é o firula ali, por esse lateral direito de 20 anos. O brasileiro Arthur, que estava presente naquela campanha histórica do Bayern Leverkusen da última temporada, tem 69 de overall inicial e um potencial acima de 80. Ele tem 82 de overall inicial, de potencial. 21 anos de idade, lateral direito. O Bruno Leilão contratou ele na sua série, né? Com a Arminia Billy Field, que se encerrou há pouco tempo. Tem um ritmo de 7x3. Tem 5x4 de fintas e 3x de perna ruim. Um ritmo interessante, valor de mercado de 3.5 de euros. Não tem muita recisória. Ele joga em várias posições, tá, mano? Ele joga de lateral direita, meia direita e meia esquerda. Então ele é bem polivalente. Ele pode ser usado tanto como ala, ala atacante, lateral e ala. Isso aqui é bem bacana, tá? E é bastante interessante isso aqui. Bastante interessante. Ele tem uma boa aceleração, um bom pique, boa utilidade, bom equilíbrio. Também tem um bom cruzamento, que é importante pro lateral. Mas não tem playstyle ainda. A face dele não é da Real Face, mas é bem parecida. Agora temos o brasileiro Robert Renan, de 20 anos de idade. Que começa com o overall de 72, o potencial de 82. Então, no geral, ele tem 70 e 10 de upgrade, né? Ele tem um ritmo de 70, que é bem bacana pra um zagueiro. Tem 5 milhões de euros ali, seu valor de mercado. Não tem muita recisória. Vamos ver seus atributos. 1.86 de altura, perna esquerda. Tem ali, é, só joga de zagueiro, mas sabe sair jogando. E tem uma aceleração de 68, pique 73, agilidade 71, impulsão 75, força 74, hein? Além de um jogo mental muito bom também, alguns atributos acima de 70. E na sua parte técnica, o que mais destaque é dividido em pé, carrinho e noção defensiva. Tem uma playstyle de antecipação. Bacana demais isso aqui também, tá? Ele tá tornando lá um time da Arábia, que eu não vou me arriscar dizer o nome. É, esse brasileiro do meu time, ele tá emprestado, mas eu trouxe mesmo assim, tá? Ele é do time do Troyes, mas tá lá no Sparta Rodan. Acho que é daquele grupo City, esses times. É, 60 de overall, vou deixar, não vou nem mostrar muito sobre ele, mas tem um potencial de 81, tá? O brasileiro tem seus atributos, joga de zagueiro também. É, volante, zagueiro e meio campo normal. Atributos legais, mas também não tem nenhuma playstyle. O valor de mercado dele é 3 milhões de euros, baratinho pra você. Bom, nesse vídeo eu trago aqui o brasileiro André, tá? Com 75 de overall e potencial de 82, 22 anos de idade. Não tem essa overface, nem é parecida, beleza? Valor de mercado de 11 milhões e meio de euros. Tem ali um 77 de altura, 22 anos. Não sei se na vida real o Arthur tem essa idade, ou o André tem essa idade. Pode jogar de zagueiro também ali, ó. Tem um bom ali atributo de contenção. E pode jogar também de meio campo, né? É, vamos ver aqui. Não é um jogador tão rápido, isso acho um erro. Apesar da vida real ele não ser tão rápido, mas cara, 52 de aceleração é muito pouco pro André, né? Tem um fôlego de 90, força 80 ali no seu jogo físico. Mental dele o que se destaca é a combatividade. Além de ter uma boa interceptação. E técnico dele ali tem passe curto, lançamento 7x2. E noção defensiva 7x3, único dividido em pé 7x4. Não tem nenhuma playstyle. Poderia ter alguma pra complementar, mas infelizmente não tem. E o brasileiro Luiz Guilherme, hein? Cara, esse com certeza é uma das melhores promessas que temos aí no FIFA 25. Brasileiras, tá, mano? Cara, tem 71 de overall inicial, potencial de 85, galera. Altíssimo. 18 anos de idade, primeira temporada no West Ham. 7x7 de ritmo, 7x5 de condução. Valor de mercado de 4.7 milhões de euros. Não tem muita restrisória. E cara, o moleque joga demais, tá? O cara joga de ala, meia direita, né? Mas aí tem um ala, meia esquerda ala. E joga de meio armador, que é meia pelas pontas. O cara é polivalente, joga de muitas outras funções dentro de campo. Luiz Guilherme. O cara tem um jogo físico de 76, pico e 78 agilidade. 7x5, posição 7x2. Além de uma ótima reação, o cara também tem um controle de bola de 7x5, condução 7x7 no seu jogo técnico. E tem a playstyle de veloz. E ainda atua com a perna esquerda. O cara é muito bom. E com certeza o West Ham fez um investimento que esse moleque tem. Já cresceu demais e evoluiu. O moleque é muito bom e tem um futuro brilhante. E o brasileiro Gabriel Silva. Esse brasileiro quase que ninguém conhece, tá? O cara tem um potencial aí de 82. Começa com 7x1 de verão inicial. Atua lá no Santa Clara de Portugal. E muita gente nunca nem ouviu falar dele, mas pode ser uma promessa que possa salvar o seu time. O cara tem um ritmo de 7x6. Tem uma condição de 7x2. Tem uma playstyle técnica que caracteriza ainda mais o seu jogo. Esse cara aqui é muito interessante. Eu contrataria com certeza para o meu time. O Gomes aí, o brasileiro que atua lá no Shakhtar do Neste. Ex-Vascão da gama. Tem um verão inicial de 71. Potencial de 83. Bastante interessante. Valor de mercado de 4.9 milhões de euros. Não tem uma real face. Não tem muita recisória. Tem um ritmo de 7x4. Condução 7x3. E tem 11 funções disponíveis ali. E vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Joga de meio campo, meio direita e ponta direita. Tem ali, ó. Box to box. Com uns atributos interessantes. Meio campo, armador. Ainda pode jogar de ponta direita, ala aberta também. Como função. Físico dele interessante, tá? Aceleração, pique agilidade. 7x5, 7x4, 7x6. E no jogo mental, reação dele interessante. No seu aspecto técnico, ele tem 73 de overall. E controle de bola. Condução 7x5. Lançamento 7x1. E um bom passe em 7x5. Por esse moleque, hein? Interessantíssimo. Infelizmente, também não contém a sua playstyle. Nenhum é disponível. Como sempre, o Jack Tadonest cheio de promessas brasileiras, cara. Dessa vez, é o Iguinalda, o brasileiro que tem um potencial de 81. Oberal inicial de 68. Joga de meia esquerda e meia direita. Ritmo de 84. Muito rápido esse moleque, tá? Não tem muita recisória. Valor de mercado baixinho de 3 milhões. Ponto 100 euros. Joga de meia esquerda e ponto esquerda. Ala são suas melhores funções táticas. 19 anos de idade. O físico dele é muito interessante. Aceleração, pique e agilidade. Além de um ótimo equilíbrio, beleza? Controle de bola 7x2. Condução 7x4. Nenhum ampli-style disponível, tá? Moleque bem brasileiro. Ó a napa da testa. Também não sei o Airface. Mas pode te ajudar muito no seu time, se você tiver sem grana. Matheus Franças, tá? Ex-Flamengo. E uma promessa que todo mundo conhece, praticamente. Isso aqui pode ser uma das promessas mais conhecidas por conta do último FIFA. E potencial alto de 84, tá? Ele começa com 69 de overall inicial. Joga de meia o campo armador. Ponto esquerda e ponta direita. 20 anos de idade. Ritmo 77. Condução 75, beleza? Não tem muita recisória. 3,6 milhões de euros. Seu valor de mercado. Atua na equipe do John Texto, Crystal Palace. Joga de meia esquerda, ponta esquerda e ponta direita. Atua ali como armador. Na ponta esquerda, como arma. No seu aspecto físico, tem 77 de pique e aceleração. Agilidade 84, muito bacana. E opção 73. No jogo mental, nenhuma característica se destaca. No seu jogo técnico, controle de bola 75, cruzamento 71, condução 76 e finalização 74. Além de um estilo de jogo muito bacana, que é o veloz dele, tá? Isso aqui chama atenção e destaca muito. O Matheus França não tem overface, tá? Mas, cara, o que a face dele é parecida e idêntica, mané? Mas eu não sei se é overface. Eu acho que não tem overface não, mas, cara, é muito parecida. Temos agora o brasileiro Caio César, de 20 anos de idade, com um overall inicial de 69, potencial 80, tem 11 de prograde. Joga lá no Vitória Guimarães de Portugal, canhoto, ponta direita e atacante. Ritmo 84, bacana. Condição 73, não tem muita recisória, não tem overface. E um 3.3 milhões de euros do seu valor de mercado, tá? Pode atuar de ponta direita, como função ala, muito bacana, como atacante também. Bom, bem baixo, né? 168 de altura, mas olha o seu jogo físico. Aceleração 66, é 86 na verdade. Pique 84, agilidade 91 e equilíbrio 83, hein? Interessantíssimo. Além de um controle de bola de 7.4, condição 76, que chamou atenção no seu jogo técnico. Tem nenhuma playstyle presente, mas, cara, pelo valor de mercado e potencial, baita de uma promessa que temos aqui no futebol brasileiro e também no FIFA. Esse aqui deve, cara, conter, como eu posso dizer, controversas, né, mano? Porque o cara era, não era tudo isso no Corinthians e tá lá na equipe do Bruges, não sei o exato nome do time, mas o brasileiro Felipe Augusto, que contém 81 de potencial, é inacreditável. Atacante meia esquerda e meia o campo, é o 10 do time, então deve jogar muito lá. 20 anos de idade, potencial de 81, overall inicial de 67, tá? É um atacante bem alto, tem 70 de hit, 1,65 de finalização. Condução 62, um bom jogador pra se você joga de engasar alternativas ou segundas e terceiras divisões. 2.7 menos de idade, seu valor de mercado. Tem ali, tem um atacante como, é, sua catalítica é pivô e de meia esquerda como o Allen. Bom, eu não usaria ele como um Allen, até porque ele não tem tanta velocidade, ele é canhoto, mas, cara, a seleção dele é bem baixa, de 69, baixa é nada. No ideal, aí, não é ideal pra um ponta, o Allen, 69, pique 72, impulsão 77, força 75. Além também de ter um control de bola de 66, condução 62 e finalização 69, que é bem interessante. Não tem nenhuma playstyle, poderia ter alguma, por conta de ser o 10 do time já, né? Então, o potencial 10 poderia ter alguma playstyle. Agora é a vez do ex-Gremio Gustavo Nunes, com certeza, muita gente vai querer contratar ele. Por o fato dele ser ex-Gremio, recém-chegado no FIFA, 18 anos de idade, overall de 66, potencial de 82. Overall baixo, mas tem um potencial bacana. Ritmo de 86, altíssimo, mas a finalização dele é bem baixa. 2.3 milanjeiros, o valor de mercado dele. Tem joga de ponto esquerda, como funções, ala na esquerda e na direita. Altura 173, direitinho, joga para a direita. Aceleração 87, pico 86, agilidade 80, equilíbrio 83, muito interessante. Além de um controle de bola de 64 e condução de 70, que chamou a atenção, não tem nenhum estilo de jogo. Mas é um baita brasileiro e, cara, pelo valor de mercado, o potencial dele é altíssimo, hein? Bacana demais. Dessa vez é a última promessa que eu trago para vocês, é o brasileiro Neil Hilton. O cara teve muito destaque no time no FIFA, na comunidade FIFA e no Brasil, pelo potencial e o baixo valor de mercado, cara. Começa com 69 de overall inicial, potencial de 82. O valor de mercado dele é baixíssimo de 3,6 milhões de euros. Além de não ter muita recisória, tá? Ele é bem querido na comunidade brasileira de moto carreira. Muita gente usa ele. É destro. É ritmo de 81. Joga de meia esquerda e ponta esquerda. Pode ter ali como se fosse uma função, uma melhor função ala, beleza? E a aceleração 83, pique 80, agilidade 84, equilíbrio 92. Além de um ótimo controle de bola, condução também de 78. Além de ter estilos de jogo de firula e pé de vento, para complementar ainda mais o seu jogo. E, cara, o Shaq tá honesto, hein? Que isso. Os caras gostam de Janss Promessas Brasileiras e temos aqui 3. Só que 3, além de ter mais uma que eu não trouxe para o 4, na verdade. Além de ter mais uma que eu não trouxe para o vídeo, que é o Kevin, tá? Então, são 5 promessas que Shaq tá do honesto, tem aí. E, cara, muito interessante isso. Comenta aí para o Diogo o que você achou do vídeo. As promessas foram muito útil para vocês ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, como sempre. Isso ajuda demais, vocês estão ligados. Então, deixou o seu like, se inscreveu? Isso ajudou muito. Deixou o seu comentário? Vamos apoiar também nos comentários. E espero no próximo vídeo, que sábado deve sair um outro vídeo de Promessas Brasileiras. Só que dessa vez, com as melhores promessas brasileiras no FIFA 25. Isso aí, todo mundo tá aguardando. Comenta aí que promessa que não pode faltar no vídeo das melhores promessas no FIFA 25. Eu fui nessa, aqui é o Diogão, e eu fui!